Para de queimar o filme que tu mais ama assistir Não fala que no meu papinho você não vai mais cair Quando tu bebe, coloca minha cama no teu GPS Bebida entra e a saudade aparece E nessa hora sacanagem acontece, esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lago meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lago meu amorzinho gostoso A promessa que tu mais ama quebrar A ligação que tu mais gosta de fazer O insuperável que tu não quer superar O probleminha que tu não quer resolver Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lago meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lago meu amorzinho gostoso É o Yuri e o Will Para de queimar o filme que tu mais ama assistir Não fala que no meu papinho você não vai mais cair Quando tu bebe Quando tu bebe, coloca minha cama no teu GPS Bebida entra e a saudade aparece E nessa hora sacanagem acontece, esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lago meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lago meu amorzinho gostoso A promessa que tu mais ama quebrar A ligação que tu mais gosta de fazer O insuperável que tu não quer superar O probleminha que tu não quer resolver Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lago meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lago meu amorzinho gostoso Em nome da Ouro Promoções O repertório mais atualizado do Brasil Segura Tudo começou num lance Acabou que virou chiclete Meia noite no banco de trás Você me pagando boquete Na minha mente vou filmando Esquece todos os flashes O pai que tá no comando No modo avião que tudo acontece E vai sentando no instrumento Vai subindo e vai descendo É Carlão da pisadinha misturado com o ingênuo Ela senta no talento, os bridos tudo embaçado O piseiro tá tocando, que gostosa do carai! Eu sabia que eu ia ser um Eu sabia que nós tínhamos um Um de direção Um de direção Oh, de direção Vai que a ovinha faz uma massa dessa pra mim, gostoso! Tudo começou num lance Acabou que virou chiclete Meia noite no banco de trás Você me pagando boquete Na minha mente vou filmando Esquece todos os flashes O pai que tá no comando No modo avião que tudo acontece E vai sentando no instrumento Vai subindo e vai descendo É Carlão da pisadinha misturado com o ingênuo Ela senta no talento, os bridos tudo embaçado O piseiro tá tocando, que gostosa do carai! Eu sabia que nós tínhamos um Eu sabia que nós tínhamos um Um de direção 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 Perdeu a hora Ela faz desse jeito Que o pai se apaixona Ou que o pai se apaixona De onde é que vem tanto tesão? Ela só faz amor sem moderação Perdeu a hora Perdeu a hora de ir embora E agora quer perder a noção Quando ela brota Quando ela brota é só sentada Tá foda Ela tira Ela bota Ela curte a onda É só botadona Só botadona Não faz desse jeito Que o pai se apaixona Ou que o pai se apaixona Ou que o pai se apaixona Ela viu o meu cordão de ouro Com carro importado Com bancada de couro, quando eu tava quebrado ela não deu valor Agora se humilha me chamando de amor Sim, pode correr atrás, eu não te quero mais, hoje eu tô feliz É, hoje o jogo virou, virou, virou Eu não te quero mais, pode correr atrás, vai, 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 vai Hoje o jogo virou, agora eu tô em paz Eu não te quero mais, pode correr atrás, vai, 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 vai Hoje o jogo virou, agora eu tô em paz Ela viu meu cordão de ouro, o carro importado com bancada de couro Quando eu tava quebrado ela não deu valor, agora se humilha me chamando de amor Sim, pode correr atrás, eu não te quero mais, hoje eu tô feliz É, hoje o jogo virou, virou, virou Eu não te quero mais, pode correr atrás, vai, 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 vai Hoje o jogo virou. Agora eu estou em paz. Não te quero mais. Pode correr atrás. Hoje o jogo virou. Agora eu vou em paz. Bacacacacacacacacacara. Telfinho Basis. É o som dos flux, eu já fiz o paredão, quer ouvir o bass? Férias de verão, R.V. lá na P.D.S. Joga aí o dia, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, meu baile tá lotado Aproveita o vulgo e vem logo jogando o rabo Aí não dá pra passar, meu baile tá lotado Aproveita o vulgo e vem logo jogando o rabo Ela louca de lança, chama, e as buras balançam Ela louca de lança, chama, e a bura balança O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta pro morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta pro morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta pro morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta pro morro que eu te levo pras ideias Estourou o paredão, que barato Caminhão de derrotos Caminhão de buzinha Caminhão tenebroso Férias de verão é rive lá na PDS Joga aí o dia, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, meu baile tá lotado Aproveita o vulgo e vem logo jogando o rabo Ela louca de lança, chama E as burra balança Ela louca de lança, chama Ela louca de lança, chama E a burra balança O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta pro morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta pro morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta pro morro que eu te levo pras ideias Me arrasta pro morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta pro morro que eu te levo pras ideias Estourolo CDs, RD7 CDs, Rubens CDs, Martinho CDs Luciano CDs, Paulino Neves, Maranhão Som Automotivo Brasil, Biqueta CDs, Baiano Gravações Cauã Downloads, Baigon CDs, R10 CDs E aí, Forte Guys, Paredinha do Peixe Paredinha GT, Estourou o Paredão Marreta JL Connect, E aí, Online Sound Fefuson, Nando Bass, Carretinha Pressão Devagar, se concentra nessa dança, vem pra cá Vai descendo e me encanta Essa mina me deixou muito maluco E eu não consigo mais tirar ela da mente Quando eu vi ela dançando e rebolando Só consigo imaginar seu corpo caliente Toma de papo, toma de papo, sua rabe é o alvo, eu acertei e fez cabum Toma de papo, toma de papo, sua rabe é o alvo, eu acertei e fez cabum Chacoalha o bumbum, chacoalha o bumbum Chacoalha o bumbum, chacoalha o bumbum Toma, 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 toma papo Explodiu o caminhão nervosinho Caminhão pocho pessoa Caminhão de ouro Caminhão pedreira Devagar Se concentra nessa dança Vem pra cá Vai descendo e me encanta Essa mina me deixou muito maluco E eu não consigo mais tirar ela da mente Quando eu vi ela dançando e rebolando Só consigo imaginar Seu corpo caliente Toma de papo Toma de papo Sua rabeita é o alvo Eu acertei e fez cabum Toma de papo Toma de papo Sua rabeita é o alvo Eu acertei e fez cabum Toma de papo Sua rabeita é o alvo Eu acertei e fez cabum Chacoalho o bumbum Chacoalho o bumbum Toma, 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 toma Toma de papo Chacoalho o bumbum Chacoalho o bumbum Toma, 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 toma Toma papo Equipe Júnior, som, sabe o som, caminhão, capitão, caverna Caminhão, rota do som, paredão, trans e zel Pessoal brasileira, erva de rixa, hoje é meu jogo, paredão Segura, vai, vai, vai O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa a novinha, dando aquela que cada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados 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 O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá loucona tarada, tá sentando chapada Representa a novinha, dando aquela que cada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Você tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados DJ Bantinho Rix, DJ Dez de Mix, DJ J papai, Paredão Mania E aí, Fal Bebidas, Paredinha do Peixe, J gravações, JM CDs, Paredinha GT, Forte Gás Impressionante, o controle que ela tem da raba, maluca, vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada, da sua, da sua sentada Pane Sound, Gol Apada, Paredinha LB, Uno Pancadinha, Paredinha do Auxílio, Paredão Arranca Terra, Explodiu Impressionante, o controle que ela tem da raba, maluca, vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada, da sua sentada Decide dessa menina, sabe bem o que quer, sem procrastinar, brota na base, isso que é mulher Se tem vontade, transa, tá com desejo, senta, viver a vida intensamente, isso que é foda em seu sistema Ela é demais, e faz de um jeito fora do normal Tu é real, cena de filme, ela sentando legal Ela é demais, e faz de um jeito fora do normal Você tá gostoso, tão gostoso, Yuri Will faz demais Load CDs, Black CDs, Bruno CDs, Bruninho CDs, Júlio César CDs Som Automotivo Brasil, RD7 CDs, Som Automotivo Maranhão Impressionante, o controle que ela tem da raba, maluca, vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada, da sua sentada Decide dessa menina, sabe bem o que quer, sem procrastinar, brota na base, isso que é mulher Se tem vontade, transa, tá com desejo, senta, viver a vida intensamente, isso que é foda em seu sistema Ela é demais, e faz de um jeito fora do normal Tu é real, cena de filme, ela sentando legal Ela é demais, e faz de um jeito fora do normal Você tá gostoso, tão gostoso, Yuri Will faz demais Hoje é meu Joparidão Tamo junto, hein? Em nome da ouro promoções Explodiu, Calvinho Base O repertório mais atualizado do Brasil Hoje é meu Joparidão E o Yuri Will quem tá mandando Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com amante, senão vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói família pra agradar você E de uma vez por todas tenta entender 01 sempre foi ela, 02 você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava de olho no macho da tua amiga Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Talarica Tava sentando no macho da tua amiga Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com amante, senão vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói família pra agradar você E de uma vez por todas tenta entender 01 sempre foi ela, 02 você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava de olho no macho da tua amiga Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E aí o pai do DJ, DJ Jó Tamo junto Betinho Ritz Pareidinha do Auxílio Um no Pancadinha Pareidão arranca a terra E aí, Japa Oi, amor Que tal a gente se ver hoje? Ah, a gente não dá mais certo Por quê? Porque você quer ser mais pilantra do que eu Caralho É o James do Paredão É o Yuri e o Will MC Japinha Calvinho Basis Safadeza, pilantragem Amor com sacanagem Nosso lance é bandido Putaria de verdade Gamei nessa gostosa De frente e de costa O que a gente faz? Nós dois não posta Novinho Eu sei que tu gosta Quando eu fico gostoso Em cima dessa piraca Novinho Eu sei que tu gosta Quando eu fico gostoso Em cima dessa piraca Ficou gostoso, mete forte Malcapando a minha chapa Quando eu fico de quatro Você vem e me bota 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 aqui Bota 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 aqui E aí, Kelvinho Faz uma base dessa pra mim gostoso Safadeza, pilantragem Amor com sacanagem Nosso lance é bandido Putaria de verdade Gamei nessa gostosa De frente e de costa O que a gente faz? Nós dois não posta Novinho Eu sei que tu gosta Quando eu fico gostoso Em cima dessa piraca Novinho Eu sei que tu gosta Quando eu fico gostoso Em cima dessa piraca Ficou gostoso, mete forte Malcapando a minha chapa Quando eu fico de quatro Você vem e me bota 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 aqui Bota 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 aqui Bota Bota Só não vem de caú Se não te dou perdido O golpe tá aí Cai quem quer Escolha o litrão E vou botar pro cabalá O que é que eu fico gostoso Ela é uma chapa Só te daria pedir pra pro E aí Que você Ela é uma chapa Só te daria pedir pra pro Você fez tua tradição Eu ligar com o letrão Quando você desmolou Vem ver essa letra Não faz tua tradição Eu ligar com o letrão Quando você desmolou Vem ver essa letra E aí Que você Ela é uma chapa Sou teu esquema preferido, pode me chamar de amor Só não vende caô, senão te dou perdido O golpe tá aí, cai quem quer Escolha o litrão e vou botar pro cabaré Sou teu esquema preferido, pode me chamar de amor Só te despedir pra você, aí, com vocês Com eu te pedir pra você, aí, com vocês Se Deus tevanta, eu te danced wild Só te despedir pra você, aí, com vocês Hoje é mesmo o paredão, vai segurando MC Japinha, eu lanço e eles copiam MC Iron Sou vagabundo, safado, sequimento gostoso Tô cheio de ódio, vou te fuder de novo Gamei nessa bandida, gemendo na cama Safada piranha Me chama de safada, quer me comer todinha Ai, do jeito que eu fiz com ele, ele esqueceu das amiguinhas Vai, gostosinho, me bota Bota na minha bocetinha, vai fudendo a minha chata Ai, vai botando essa piroca Toma safadinha, toma surra de piroca Soca, soca Os bandido cala-gosta Soca, soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Ai Sou vagabundo, safado, sequimento gostoso Tô cheio de ódio, vou te fuder de novo Gamei nessa bandida, gemendo na cama Safada piranha Me chama de safada, quer me comer todinha Ai, do jeito que eu fiz com ele, ele esqueceu das amiguinhas Ai, ela me pede e eu boto Vai que o chuzinho me bota Bota na minha bocetinha, vai fudendo a minha chota Ai, vai botando essa piroca Toma safadinha, toma a sua de piroca Soca, soca É dos bandido que ela gosta Soca, soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Ai